Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para você receber o socorro de Deus na sua vida. Lá no Salmo 124, lá no versículo 8, está escrito O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, um momento que tem deixado você muito angustiado ou angustiada. Mas saiba que a Bíblia fala que o seu socorro vem de Deus e Deus enviará a ajuda, Ele enviará o socorro e Ele vai mudar a sua situação. Por isso nós vamos orar agora. Se você quiser escrever o seu problema aqui nos comentários do canal, aqui no chat, pode escrever que vamos incluir depois em nosso livro de oração. Se você está aqui e não é inscrito no canal, se inscreve agora. Todos os dias eu estou orando aqui. Todos os dias eu estou clamando. Então clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se justamente para você não perder nenhuma oração. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois você compartilhe essa oração. Vamos então agora orar. Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Deus, É no santo e glorioso nome de Jesus que agora nós entramos na Tua presença para realizarmos a nossa oração de poder, a nossa oração forte e poderosa para que essa pessoa possa receber o socorro do Senhor. Na Tua palavra, meu Deus, está escrito que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra é o Senhor também que envia o socorro quando nós estamos desesperados, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos abatidos e sem saber o que fazer, meu Pai. E essa oração é justamente para essa pessoa que está nessa situação. Essa pessoa, meu Deus, que tem andado tão aflita, tem andado tão desesperada, tem andado tão cansada, tem andado, meu Pai, tão abatida. Essa pessoa que não sabe mais o que fazer diante das lutas e problemas que ela tem passado. Mas agora nós clamamos ao Senhor. Agora nós invocamos o Teu nome. Agora nós pedimos a Tua ajuda, meu Pai. Então venha socorrer essa pessoa. Essa pessoa que descobriu que a doença que ela tem é uma doença grave, uma doença mortal. Então envia o socorro para essa pessoa. Envia, meu Deus, o socorro para essa pessoa. que está, meu Deus, sendo ameaçada. Que está sendo, meu Pai, todos os dias humilhada. Está sendo ameaçada de perder o que tem, de perder até a vida. Envia o socorro para ela, Senhor. Envia o socorro para essa pessoa que está cheia de dívidas. Que está, meu Deus, ameaçada de perder a casa, o apartamento, o carro, de perder o que ela tem, Senhor, por causa das dívidas. Envia, meu Deus, o socorro para essa pessoa que está, meu Deus, com problemas familiares, com problemas no casamento, com problemas com o filho, com problemas com a filha, com problemas com o irmão, com problemas com o parente. Meu Deus, são muitos os que estão desesperados. São muitos os que estão sem dormir à noite. São muitos os que estão, meu Pai, passando nervoso todos os dias, diariamente, por causa dos problemas. Mas em nome de Jesus, o Senhor tantas vezes enviou socorro, tantas vezes o Senhor enviou a saída, tantas vezes o Senhor enviou a solução. E o Senhor também, meu Pai, vai enviar a solução, vai enviar a saída. O Senhor também vai dar a solução para essa pessoa que sofre, vai dar a solução para essa pessoa que está desesperada. E seja o que for que ela estiver passando, vai acabar. Vai passar, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor é o Deus onipotente. É o Deus que age, que opera, que liberta e que faz o impossível acontecer. Aqui estão os pedidos de oração, Senhor. Visita cada um que deixa o seu pedido de oração e venha abençoar. Venha responder. Venha manifestar o teu poder. E venha dar a vitória para todos que oram comigo nesse momento. Meu Deus, eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Eu entrego os problemas. E eu tenho a certeza que ela já está recebendo o socorro do Senhor. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. E você que crê também, diga, eu creio. Respira fundo. Diga, graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Eu creio, tenho a certeza de que Deus já está enviando o socorro, a saída, a solução para você. O importante é a gente orar todos os dias. Por isso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora aqui no canal. Clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Aí você não vai perder as orações que eu realizo aqui todos os dias. Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado, avisada quando estivermos aqui orando. Para mostrar a gratidão que é muito importante, dá o seu like agora. Clica na mãozinha aqui no gostei aqui embaixo e dá o seu like. E agora, compartilha essa oração. Muita gente está desesperada. Então, manda essa oração agora ali no WhatsApp para aquele pessoal que você conversa, para o pessoal dos grupos que você participa. Compartilhe no Telegram, Instagram, Facebook. Muita gente precisa dessa oração. Então, mande essa oração. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário com mais uma oração especial para abençoar a sua vida. Fica com Deus. Amém.